3, 2, 1 3, 2, 1, vai! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Não acabou, não! Como assim passar uma noite? Tá preparada, Marcelo? Não vai com nós, né? E eu vou levar a pizza. Pega um colchão. O que? Como assim? Como assim não vai caber o colchão? Fala que não vai caber o colchão. Dá licença, filha. Opa, filha, deixa comigo. Vamos lá, filha, vem! Vem logo! Olha como é linda a casinha à noite. Ainda bem que a gente tem o Raji pra proteger a Pérola. Gente, eu acho que não vai entrar esse colchão. Vem cá, vamos ver se vai dar certo. Falei que tem muito móveis. Muito brinquedo já. Tem muito brinquedo. É verdade, essa casa tá desorganizada, hein? Temos que limpar essa casa. Sai daí, filha. Tem até meia suja na casa. Eu vou botar pra lá. Vai organizar aqui que não vai jantar aqui hoje, é verdade mesmo. Só vai pedir pizza e não vai comer hoje aqui na Casa da Pérola, amor. Gente, eu vou fazer sorvete. Sorvete depois da pizza, né? Tem muito brinquedo separado, a gente tem que dar uma boa organizada nisso aqui amanhã, filha. Oi. Nossa, filha, que bagunça. Vamos esperar a pizza chegar. Ok. Gente, olha aqui como é que é. Parece uma estrela. Muito legal, filha. Amei sua casa. Gente, agora eu vou arrumar a mesa. Gente, primeiro vamos colocar a mesa aqui. Agora vamos arrumar as caneiras. Olha, gente. Porque vai que vem um ratinho, né, mãe? Um morcego, né? É, Deus. Eles não podem ver, mas vão pensar, né? Então, então, gente. Agora vamos abrir. Olha aqui, gente. Que fogo. Olha aqui. Olha aqui. Coube certinho. Eba. Agora... Mãe. As coisas estão lá fora. Posso pegar? Pode. Eita, meu Deus do céu. Mãe, vai ter que usar a faquinha daqui porque esqueceu uma faca. Tudo bem. Agora a Pérola vai organizar a mesa que o papai pegou os capinhos. Nós estamos realmente passando uma noite nessa cabana marana. Cabana não. Agora casinha na árvore, né? Eba! Vai ter até refri. Ketchup. Cadê os pratinhos? Põe um pratinho em cada lugar. Um copinho. Um copinho. Olha como ficou a vizinha, gente. Agora é só esperar a pizza e devorar. O que você está pegando de ladeira? Eita, a Pérola vai incrementar. Vamos aguardar a pizza. Gente, eu vou comer esse novo. Gente, o papai chegou. Vem, pai! Pegou a pizza! Olá! O que você pediu pizza? Opa! É uma casa bem pequena. Eu não estou acostumada ainda. Nossa senhora! Que gostoso! Já organizamos toda a mesa. Eu vi! Ai, amor. Que gostoso, hein? Ela vai adotar da tua casinha mesmo. Tem uma casa. Tem uma casa. Tem uma casa. Vem, amor. Sente-se a mesa. Vamos lá. Amor. Que legal, né? Muito legal. A gente já mostrou a gente arrumando a mesa. Sai, sabia que quando eu estava vindo aqui eu vi um morcego? Onde? Ele estava passando. Tem que tomar cuidado. Se você esquecer aqui aberto... Eles entram. Eles entram aqui e fazem nem bem ali, ó. Tem que sempre deixar fechado. Agora eu vou mostrar para vocês essa belezinha que acabou de chegar. Que o papai fez. Mãe, vamos tirar a porta do espaço? Vamos. Pai, você não... Tem borda de chocolate! Ah, você acha que eu ia esquecer? Que difícil. A tua mãe que ela não gosta muito dela. Pra quem não sabe. É, pra quem não sabe essa borda de chocolate. É a pizza salgada e a sobremesa. Amor, qual que você vai querer? Qual sabor que é? Ó, essa daqui... Mãe, mas as duas vêm chocolate. É de calabresa, amor. Hummm. Pai, eu quero essa daqui. Dá a faca aqui pro pai. Eu vou comer essa azeitona. Gente, meu pai não gosta de azeitona. Quem falou? Pai Tó. Não quero. Gente, vocês viram? Ai, amor. Despedacei tudo só pizza. Não, minha não. Pode dar pra eles nem. É verdade. Você não liga mesmo, né? Você vai comer só os pedaços. Olha aí, galera. Hummm, gostoso. Pode deixar com a cor também. Pode deixar. Ah, você não quer uma inteira? Não. Essa aqui eu dou pra ela. Não, pode deixar aqui que eu vou começar esse pedacinho. Ah, e você filha? O pai vai ter que te dar outro pedaço. O negócio tá bom aqui, ó. Gente, essa casa da perna tá poderosa. Tá poderosa. Gente, bom apetite então. Vamos comer que daqui a pouco tem mais. Vamos comer que já a gente volta. Deixa eu só dar uma mordida aqui, amor. Olha como é que morde, ó. Hummm, que delícia. Hummm, que delícia. Esqueci de fazer o guardanapo. Agora vamos ficar sem guardanapo. Bom apetite. Duas horas depois. Galera, é o seguinte. A gente acabou de um jantar pizza. E agora a gente vai fazer uma surpresa pra dela. Que hoje é o aniversário dela. A gente já fez a festa, né? Já fez a festona. Ela falou parabéns, tudo. Mas a gente colocou um cupcake aqui pra fazer. E cantar um parabéns pra ela. Tá bom? Vamos chamar ela então. E ver a reação dela que a gente ainda vai cantar outro parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva a Pérola! Viva a Pérola! Gostou da surpresa? Hoje é seu nível, não é? Hoje não é seu nível de verdade? Sim. Já cantou, parabéns. Já fez a festa. Mas hoje é seu nível de verdade. Olha bem, que linda! Opa! Que delícia! Tem morango no meio dele. Tem? Tem, né? Nossa, que delícia! Rapaz do céu! Nossa, chocolate puro! Parece que a gente acabou de comer pizza com borda de chocolate. Olha! Olha que gostoso, hein? Nossa, tem uma cobertura. Nossa, velho! E olha o que vai ser nessa TV! Ah, e essa que vai ser nessa TV? Nossa, parece ser gostoso, hein? Mas não, você tá louco? Eu comi dois, três pedaços de pizza. Comi mais um chocolate. Muito. E aí, filha? Fez o seu desejo? Não fez? Fiz! Mas você fez no outro. Então tá. Você pode contar o que quer? Não pode. Não? Então agora... Vamos pra cá! Vamos! Vamos assistir televisão! Uh! Opa! Quebrar a cabine! Vamos em mim? Não! Sabe o que eu tô com medo dos morcegos? Hum! Não dá nada, não. Será? Hum! Bom, o que você quer fazer agora, filha? No seu primeiro dia, porque ó, tá quase na hora de dormir, hein? E o sorvete? O que você ia fazer? É, vamos fazer sorvete! Pega as coisas aí. Vamos lá! Gente, agora meu pai e minha mãe vai sorvete. Olá, senhor! O que você deseja? E o sabor você quer sorvete? Hum? O sabor você quer sorvete? Eu quero... Vai! Tem... Laranja, uva e milho. Tem que tomar? Não! Vai! Laranja, uva e milho! Não! O que? O que foi? Não vou até mais comer, tô comendo! Por que que você tá comendo tanto assim? Não, tá comendo tanto! Ah, tá! Vai, filha! Qual o senhor sabor que é? Ó, eu vou querer de uva, de maçã... Não! Não, então eu vou querer esse aqui ó, esse roxo! Esse! Gente, agora eu vou ensinar pra vocês... Ai, que delícia! Mostra aqui, por favor. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que mexe. Ó, tem... Daí você abre aqui... Essa tampinha vai tá aqui, daí você abre... Hum... E faz o que o seu cliente escolheu. Tá, que eu escolhi de... Uva! Uva! Agora... É... Aqui... Tem vários formatos! Hum, tem gosto de sorvete, cheiro de sorvete! Escolhe! Eu vou querer esse! Flor de Lótus! Que casquinha? É a roxa ou normal? A roxa! Vamos colocar aqui ó! Isso! Primeiro isso, vamos subir aqui... Coloca... Pronto! Agora esse daqui ó, que tem em cima... Desce... Coloca o papinho embaixo... Esse... Esse é redondo? É pra colocar casquinha? Uhum, vai! Devagarinho... Devagarinho... Parece aquele sorvete americano né? Uhum... Italiano! Americano aqui lá! Nossa filha, que legal! Dá vontade de comer, de verdade! Deixa eu ver... Puxa! Arrasta o copinho! Só sai arrastando o copinho assim ó! Aí! Uou! Saiu sorvete! Dá uma colher aí... Pra mim experimentar! Nossa senhora! Eu vou falar pra você hein! Tá suja essa casa! Mãe não ensinou essa senhora! Hum! Gostosinho! Gente, não vai caber nas três esse colchão não hein! Hum! Não vai caber nas três! É a primeira noite dela só! Você vai dormir aqui sozinha filha! Aham! Não! Você falava pra mim quando você estivesse no casinário que você ia morar nela e dormir nela? Você não falava com a mãe? Mas eu ia morar nela! Não disse que eu ia dormir! Você falava que você ia dormir sim! Aham! Não vai dormir sozinha filha? Eu não! Ih! Arregou! Nossa essa casinha é boa! Tem pizza, tem sorvete, tem cupcake! Tem tudo nessa casa! Olha o jeito que sai amor! Que legal! Nossa filha! O pai tá adorando! Só que você tá desperdiçando viu! Tá saindo pra fora! Espera! Ah! Tem que pegar sorvete com a mão mesmo! É! Mas é tudo certo senhor! Hum! Sei! Sei não hein amor! Mas é certo! Dois mil anos depois! Isso! Hum! Melhorzinha! É isso galera! Agora é o seguinte! Vamos ver a televisão? Vamos! Vamos botar a televisão ali! E a gente volta mais tarde né! Filminho! Tomou uma pitinha! Ô louco! Pagou a luz! Acende a luz! Que pilantra hein! Pagou a luz! Dá a cara do meu velho! Que é isso! Aí galera! Estamos assistindo a filminha agora! Aqui no Cineminha da Pérola! Tem até cinema filha! Nossa! Que chique velho! Vamos dar tchau pra galera? Filha! Dá tchau pra galera! Um beijo! Um beijo! Tchau tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Prima! Primeira noite na casa hein galera! Corre lá dá uma olhada! Tá virando amiguinho! É um! É dois! É três! Sou a Pérola Reis! É um! É dois! É três! Sou a Pérola Reis! Tchau! 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 Tchau!